Fofoca dos Famosos Compras de alimentos e bebidas Para um churrasco E seguranças do local Ficaram vigiando os rapazes Estávamos com dinheiro Tudo certinho E na hora de comprar as carnes Os seguranças ficaram nos seguindo Estávamos com dinheiro Tudo certinho Uma situação ridícula Estávamos mal arrumados Mas não justifica a atitude do vigia Contou Xandivalóis Vamos então para mais fofocas Termino Jade Magalhães confirmou por meio de suas redes sociais O término do noivado com Luan Santana Os dois estavam juntos Há 12 anos E planejavam se casar em 2021 Há algumas semanas Já existiam rumores Que o relacionamento não ia bem Me sinto tranquila e em paz Por ter dado o melhor de mim Até o fim Escreveu no Instagram Casa Nova A CNN Brasil anunciou nessa segunda dia 19 A contratação do apresentador Márcio Gomes Que trabalhava há 21 anos na Globo Segundo o comunicado da emissora O jornalista chega com o principal nome Da expansão das operadoras de canal no país Projeto que será anunciado nas próximas semanas Não foram divulgados detalhes Primogênita de latino Ainda diz latino A justiça levou 44 mil da minha conta Além de ter bloqueado os meus direitos autorais Que barra hein? Vamos então para a última fofoca Ana Maria chora muito ao rever a mãe no Mais Você Ana Maria Braga protagonizou um momento emocionante Na edição dessa segunda dia 19 Do Mais Você A apresentadora não conseguiu conter as lágrimas E caiu no choro ao rever sua mãe Dona Lourdes em um videotape A reprise que mostrava Dona Lourdes cozinhando ao lado da filha Foi uma comemoração de 21 anos do programa na Globo Na época Ela e Ana Maria Braga Prepararam uma couve cortada fininha Que seria o acompanhamento de um frango Ao final do preparo Ana Maria Braga e Dona Lourdes trocaram um forte abraço Ao rever a cena Ana Maria Braga não aguentou e caiu no choro E disse o seguinte Como é bom ter mãe para abraçar, não é? Dona Lourdes morreu em 2005 Muito obrigado pela sua visita Obrigado pelas suas inscrições Suas curtidas E também os seus compartilhamentos Gostaria de mandar um abraço aqui Para a Valdelena Jaine Andréia E também para o nosso amiguinho Felipe De 4 anos Felipe, obrigado por assistir nossos vídeos, beleza? Um abração para ti aí Gente, por hoje ficamos por aqui Até mais Fofoca dos famosos Nhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhan O que é isso?